Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é Gudu E dessa vez aqui, um vlog Vai ser um vídeo bem rápido, na verdade Como abrir aquelas garrafas que estão com muito gás E você gira a tampa, né E ela simplesmente não abre, cara, sério Você gira, tua mão escorrega, tua mão fica lesguenta Então assim, eu tenho uma técnica aqui bem rápida Você vai precisar, infelizmente, você vai precisar de um alicate, tá O que que acontece É um alicate aqui médio, certo Não é um alicate pequeno E não é um daqueles alicates grandes Como o alicate tem essa parte emborrachada Ele consegue fixar melhor na tampa E você vai simplesmente pressionar o alicate Tomem cuidado com essa parte da frente pra não mastigar a mão de vocês Vocês vão apertar com a outra mão e segurar a garrafa E vão girar E pronto, tá aberto Em 3 segundos você abriu a garrafa Outra situação também é que antigamente existia um abridor de garrafa pet Pra esses casos de tampa Onde tinha muito gás, certo Mas, infelizmente, nem todo mundo vai ter uma ferramenta Que é um alicate em casa, certo Então, o que que eu posso tentar recomendar pra vocês Eu acredito que todo mundo, talvez, tenha Um cinto, né, de couro mesmo, vocês podem estar tentando Ou alguma coisa de borracha Cuidado pra vocês não estragarem o cinto de vocês Ou essa ferramenta Que seja uma tira, né, uma tira de borracha Pra vocês estarem pressionando, tá Que daí é interessante vocês também estar colocando no colo Deixa eu mostrar aqui, ó, vocês vão colocar no colo Vamos colocar essa tira de borracha Pressionar com a perna E tentar fazer esse movimento aqui, ó E girar Mas o alicate é a maneira mais rápida De vocês estarem abrindo É uma garrafa pet aí Sem muito esforço Também podem tentar fazer Com Dois garfos, sabe Você colocar o garfo, né Um garfo em cada Em cada ponta, tá Eu vou só demonstrar com a caneta aqui Mas você pode fazer isso daqui, ó Com o garfo e tal E pressionar aqui E simplesmente forçar Com uma das mãos apenas Você vai precisar E vai girar, certo Porque essa ferramenta de abrir Garrafa pet Infelizmente ela já deixou de ser vendida Era bem fácil e prático, sabe Ela tinha uma manivela assim Que você encaixava na tampa da garrafa E você movimentava Às vezes espanava a tampa da garrafa Mas essa daqui Do alicate, cara É muito prático É muito rápido E é sempre com esse lado do alicate Tem que ser um alicate médio Não adianta ser um alicate pequeno E nem um alicate tão grande Senão ele não vai fazer Não vai segurar E tem que estar emborrachado Essa parte aqui Beleza? Então é isso Se você achou esse vídeo útil Curta Compartilhe no seu WhatsApp Com seus coleguinhas aí Até o próximo vídeo E fui!